Eu vejo-te passar, tu prendes-me o olhar A forma como tu te movas deixa-me assiar Com esse balançar, eu fico sem falar Se és um sonho, eu nunca mais quero acordar Assim neste mês te desejo, com o fogo cardo no teu beijo O teu corpo é tudo o que vejo Os teus olhos dizem mil palavras, eu desdensei nem se tem molhada Esta noite será tudo ou nada, chega perto de mim E deixa-me ser, deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim e serei para ti Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Que é só tu e eu É só tu e eu É só tu e eu A tua silhueta, teus lábios violeta As voltas do teu corpo deixam-me a mente inquieta Chega a ser proibido, chega a ser proibido Sentidos, hoje dizem bem segredo para eu vencer contigo Assim neste mês te desejo, com o fogo cardo no teu beijo O teu corpo é tudo o que vejo Nos teus olhos dizem mil palavras, eu desdensei nem se tem molhada Esta noite será tudo ou nada, chega perto de mim E deixa-me ser, deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim E serei para ti Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres É só tu e eu É só tu e eu É só tu e eu You know how we do it right